Música Aqui então ao palco, a ideia desse painel é a gente discutir um pouco a tecnologia tem o potencial de resolver vários problemas da democracia moderna entre elas a distância aparente imensa entre governo e sociedade fomentar a participação cidadã, o empreendedorismo, o desenvolvimento social e a sustentabilidade se torna cada vez mais fácil e dinâmico e aí a gente vai conferir agora o que alguns órgãos governamentais especializados e a sociedade civil tem a dizer sobre o avanço das tecnologias para o bem Então eu queria chamar aqui ao palco, primeiro Ciro Biederman professor dos programas de graduação e pós-graduação em administração pública da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo pesquisador principal do Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público da AGV Ciro? Fique à vontade Quero chamar também aqui ao palco John Dodrell, consultor-geral britânico em São Paulo Clementina Riraldo, executiva principal da Diretoria de Políticas Públicas e Competitividade da Representação Argentina do Banco de Desarrollo da América Latina A gente está aguardando aqui o Rodrigo Salvazzoni que atualmente é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e um dos idealizadores do culturadigital.br mas acredito que por conta da chuva esteja difícil dele chegar assim que ele chegar que ele se insere na nossa conversa Só para falar um pouco da nossa dinâmica eu vou dar um espaço de tempo aqui para cada um dos nossos palestrantes fazer uma abordagem sobre o ponto de vista e sobre as suas experiências na sequência a gente abre um bate-papo aqui para a plateia fazer suas perguntas, trazer suas inquietações Eu queria começar então com o Ciro para falar um pouquinho sobre a tecnologia da informação no setor público Ciro, contigo Alô? Bom Obrigado Guilherme, obrigado a todos aos que estão aqui Obrigado aos palestrantes Eu vou falar um pouquinho aqui tentar ser breve para ter tempo para o debate que acho que é importante e para a gente conversar aqui entre nós A ideia aqui é falar um pouco eu estou chamando isso aqui de o elo perdido Como a gente sabe a tecnologia da informação avançou brutalmente nos últimos anos a gente teve mudanças significativas primeiramente nos ramos empresariais e agora também nos ramos de não governamentais a gente está observando avanços incríveis o pessoal da Telefônica tem feito coisas muito avançadas mas eu estou chamando isso do elo perdido porque na verdade no setor público a gente ainda está engatinhando estamos começando a ampliar a nossa visão mas o setor público ainda tem muito, muito o que fazer A grande diferença do que aconteceu em tecnologia da informação ao meu ver é que ela em certa medida democratizou o espaço Antigamente, quando se inventou o primeiro computador tem aquela história famosa do cara da IBM o presidente da IBM falando que achava difícil que tivesse no mundo uma demanda para mais do que 50 computadores ele estava redondamente enganado e não é à toa que a IBM deixou de ser o gigante que ela era e o que aconteceu é que hoje em dia um celular é um computador e a gente tem então cada indivíduo aí tem seu computadorzinho e tem sua capacidade de fazer mudanças relevantes no setor público então aqui aparecem alguns exemplos quase que aleatórios de tudo que se pode fazer que o setor público ainda não tem e que ele seria possível de se fazer eu vou, em vez de tentar entrar em cada detalhe de onde que se pode avançar dentro do setor público e onde eu queria convidar muito as pessoas que estão aqui que são os especialistas que tem capacidade e tem vontade de ajudar todos os cidadãos a gente a colaborar então eu acho que se a gente juntar essa facilidade de você ter acesso a informação a tecnologia da informação e de comunicação com a lei da transparência a gente pode agora cada um contribuindo um pouco a gente pode avançar muito no no bem estar de todos os cidadãos bom eu vou eu vou me concentrar num 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 setor do setor público específico vou me concentrar em transporte porque essa é a minha área de estudo e também porque um detalhe que que o Guilherme não sabia eu eu acabo de assumir a chefia de gabinete da SP Trans e uma das minhas missões principais aí nesses quatro anos é realmente fazer uma mudança tecnológica lá dentro e essa mudança tem toda a parte interna da SP Trans mas sobretudo a gente vai vai depender de vocês a gente vai depender de vocês programadores de vocês cidadãos obviamente mas a gente quer que a nossa a ideia que eu anuncio em primeira mão aqui é que a gente vai abrir os dados da SP Trans pra quem quiser trabalhar quem quiser colaborar com a sociedade a gente vai aqui eu vou listar algumas das oportunidades que tem mas a gente acha que aí tem aí eu nem sei tudo que pode acontecer conforme você vai abrindo bom a gente dentro a SP Trans é transporte mas é mobilidade e mobilidade é uma é algo fundamental pra você pra pra sociedade né as pessoas porque que as pessoas moram numa cidade desse tamanho elas moram numa cidade desse tamanho pra estar próximas umas das outras as empresas querem estar próximas dos seus trabalhadores as empresas querem estar próximas dos seus fornecedores os trabalhadores querem estar próximas das empresas uma esse evento aqui não seria possível numa cidade pequena a gente precisa de aglomeração bom estar próximo não é hoje em dia não é só morar perto você estar próximo é estar próximo em tempo é tempo é a variável fundamental e é o tempo que faz tudo isso bom é então a gente tem que a SP3 cuida de transporte coletivo e cada vez mais assim nos últimos tempos sobretudo o transporte coletivo acabou sendo ficando abaixo na hierarquia e o transporte individual super valorizado o usar carro tudo bem pode usar né mas o problema é que o carro ele como dizem os economistas as pessoas não internalizam as externalidades que ele causa ou seja cada um que sai com o seu carro esquece de levar em conta que ele vai gerar congestionamento para todo mundo mobilidade aqui quando falar em mobilidade em um lugar como esse provavelmente as pessoas vão pensar em tecnologia móvel pode pensar assim mesmo porque tecnologia móvel é também uma maneira de você diminuir o movimento físico mas a gente continua precisando do movimento físico e aí a tecnologia móvel então ela é algo separado da tecnologia da mobilidade física não tecnologia móvel é complementar a mobilidade física isso que a gente tem que ter em mente e aí eu vou começar aqui quer dizer como modelo a gente tem em mente a gente tem em mente um modelo em que a agência vai disponibilizar os dados isso com conhecimento dos usuários de dados vão contribuir para isso vão criar por exemplo aplicativos mas eu podia ser mais amplo do que isso isso aqui permite que a agência de transporte haja e volta para cá para ela disponibilizar mais dados esse é o modelo que a gente quer implementar esse é o modelo cooperativo de trabalho no transporte que a gente quer implementar e esperamos aí até o meio do ano já ter esses dados abertos eu já vou falar um pouco que tipo de dado a gente pretende bom aqui só para dar uma visão aplicativos existentes nos Estados Unidos então a gente tem Portland é o grande inovador ele começou ele abriu seus dados pela primeira vez é claro é uma cidade relativamente pequena 300 mil habitantes 300 e poucos mil habitantes mas em 2006 eles estavam ao lado da Google criando um sistema que se chama um padrão GTFS para que os dados fossem pudesse conversar todo mundo com todo mundo Boston e Chicago seguiram Washington seguiu foi o o seguidor e Nova York foi o último a conseguir entrar não é à toa porque para Nova York não entrou antes tem a ver um pouco pela nossa dificuldade de entrar porque o tamanho do problema é muito grande mas é ainda menor do que o tamanho da nossa malha aqui aqui só para dar uma ideia isso aqui está um pouquinho ultrapassado talvez a gente tenha muito mais do que isso Nova York obviamente apesar de ser o último ele já tem 53 aplicativos para o sistema móvel só para iOS para Android 23 SMS 4 e isso aqui para vocês terem uma ideia do número de aplicativos e já deve ser muito mais que isso porque eu consegui recolher os dados só de 2011 bom aqui é uma uma ilustração de como funciona então o o dado sai do ônibus o GPS do ônibus vai para o satélite do satélite a gente tem no nosso servidor a gente processa do servidor a gente manda os dados para um celular o celular pode aqui passar para as pessoas as pessoas tomam o seu ônibus então isso aqui é um esquema uma versão esquemática de como vai funcionar esse esquema aqui bom então o que que a gente vai disponibilizar e o que a gente espera que a sociedade retribua na forma de aplicativos na forma de usuários na forma de resposta para nós na forma de se cadastrar com a gente porque isso é muito importante para nós ter o cadastro ter essa relação com o usuário mais próxima e essa gestão vai tentar fazer isso a gente vai disponibilizar dados de 15 mil ônibus os dados de GPS ou seja eu tenho as coordenadas o sentido eu tenho eu tenho em paralelo o tipo de ônibus se tem acessibilidade se não tem acessibilidade são 15 mil ônibus fornecendo dados de 30 em 30 segundos é algo para vocês terem uma ideia a cada fim de dia a gente tem 14 milhões de registros para só desse dado a gente tem além do que 6 milhões de usuários do bilhete único batendo seus dados indo e voltando a cada dia a gente pode fazer monitoramento em tempo real pode otimizar as linhas de passageiros pode fornecer informação aos usuários em particular a gente quer junto com a abertura dos dados lançar um aplicativo que vai te dizer quando vai chegar o seu ônibus no ponto em que você quer pegar para você não ficar lá esperando à toa ou se pelo menos se ficar esperando você sabe quanto tempo você vai esperar e não esses aplicativos que já é um pequeno avanço mas que ficam no próprio ponto porque daí você já chegou lá a gente quer lançar isso para a telefonia móvel então aqui a gente já teve alguma coisa feita que é o olho vivo mas que ele tem esse formato aqui e você tem uma ideia de onde o ônibus está ele só funciona para os corredores só funciona em web a gente acha que isso aqui é essencialmente como diz o nosso diretor de marketing jurássico porque ele é muito estático a gente quer uma coisa dinâmica isso é só para dar um exemplo do elo perdido como eu falei no começo do que é possível de se fazer de como a gente pode melhorar a vida das pessoas só para vocês terem uma ideia as pessoas demoram hoje em dia em muitos casos mais tempo esperando pelo ônibus do que dentro do ônibus isso é uma melhoria de qualidade de vida que todos aqui podem colaborar e aqui onde mais a gente vai a gente quer a gente pode começar a dar o dado de lotação do ônibus do consumo de combustível juntar as GPS dos táxis e da frota da prefeitura onde tem bicicletário as rotas de bicicleta e assim por diante então convido a todos que em breve esses dados estarão abertos a trabalhar com a gente a entrar no site da SP Trans a entrar no nosso Twitter e vamos trabalhar juntos porque falta tecnologia da informação dentro do setor público e esse público que está aqui pode fazer a diferença obrigado Obrigado Ciro John queremos ouvir um pouquinho de você se adelanta por aqui se devolve por aí e o verde se aponta para onde vira boa tarde a todos sou John Dodrell sou consul-geral britânico aqui em São Paulo e é minha primeira vez aqui no Campus Party estou muito feliz de estar aqui é um grande prazer um grande privilégio estar aqui com vocês eu vou falar um pouco sobre o assunto da tecnologia para o bem e vou falar sobre a experiência no Reino Unido com alguns exemplos em primeiro lugar gostaria de destacar que a tecnologia tem um grande potencial de solucionar um dos maiores problemas enfrentados pela democracia a enorme distância entre sociedade e o governo em geral a experiência dos usuários como serviços do governo central do Reino Unido não é muito positivo os 650 serviços públicos do governo consistem em mais de um bilhão de transações mas muitos dessas não são digitais e as que são digitais costumam ser subutilizadas e carecem de uma reversão em seu design segundo a BBC uma pesquisa entre conselhos locais revelou que as transações presenciais custam 26 reais as telefônicas custam nove reais e as online somente 30 centavos portanto a maneira óbvia pela qual a tecnologia e o governo podem beneficiar a sociedade é por meio da oferta de serviços públicos melhores e mais baratos de forma que os fundos públicos possam ser investidos em outras áreas os relatórios de estratégia digital e eficiência e eficiência digital do governo publicados em 2012 indicam que as mudanças planejadas poderiam economizar até 3,9 bilhões de reais até 2015 o desafio de tal estratégia é aumentar o excesso da internet de forma a incluir os 10 milhões de pessoas no Reino Unido que ainda não possuem tal excesso 4 milhões dos quais tem 65 anos ou mais a tecnologia pode ser usada de outras maneiras pelo governo para se aproximar das pessoas e tratar de problemas que afetam a sociedade eu vou dar 3 exemplos os exemplos eu acho muito interessante o primeiro exemplo se chama My Society Minha Sociedade a missão da My Society é ajudar as pessoas a terem mais poder em relações aos aspectos cívicos e democráticos de suas vidas por meios digitais isso é lançado de várias maneiras por exemplo desenvolvemos sites que facilitam o excesso das pessoas as suas representantes no parlamento a busca de informações relativas ao governo bem como a resolução de problemas como por exemplo falhas no transporte público o segundo exemplo chamada se chama Fix My Street Conserte Minha Rua Fix My Street é um site onde as pessoas podem denunciar problemas como ruas esburacadas ou mal iluminadas tais informações são repassadas à administração pública local para que sejam investigadas e solucionadas e o último exemplo se chama Drinking Mirror ou espelho etílico na Escócia as autoridades sanitárias da Escócia estão apostando em um aplicativo para Android e na variedade humana para ajudar a reduzir a incidência de doenças e mortes relacionadas a alcoolismo entre mulheres escoceses no dia 8 de janeiro o gabinete do ministro da saúde da Escócia lançou um aplicativo gratuito para Android chamado Drinking Mirror o espelho etílico que mostra a mulher a mulheres como elas terão um aspecto muito mais envelhecido em 10 anos se continuarem a ingerir tanto vinho por semana o aplicativo faz parte de uma campanha do governo escocês para encorajar as mulheres a reduzir o número de doses de álcool que consumam por semana em uma noite a imprensa representante do governo afirmaram que o número de óbitos relacionados ao álcool entre mulheres na faixa etária de 30 a 40 anos duplo nos últimos 20 anos e que as taxas de cirrose hipática triplicaram no país então é um assunto muito importante onde a tecnologia tem um grande potencial para resolver solucionar um dos problemas muito sérios de saúde na Escócia muito obrigado pela oportunidade para falar com vocês obrigado do que é o Banco do que é o Banco de Desenvolvimento que é o Banco que é o CAF que é o Banco que é o Banco da América Latina e como vocês como empreendedores ou potenciales empresários podem contribuir digamos nos principais retos que tem América Latina usando as tecnologias para o bem-estar tecnologias para o bem-estar tem que ver com lograr a transformação productiva de América Latina e já vamos a ver por que hablo de transformação productiva se nós olhamos os países de América Latina poderíamos estar satisfechos em termos do crescimento vocês sabem nesta época que há crise na União Europeia América Latina lhe ha ido bem relativamente bem quando miramos o que cresceu Panamá e que em geral cada um dos países teve crescimento um diria estamos como em uma boa época para os países da região mas o que é certo é que este crescimento se sustenta muito em bem-estar básicos em exportação de bienes que não têm maior transformação e que não passam por uns processos onde utilizam a tecnologia então depende muito dos preços dos commodities se analisamos a região o promédio da América Latina podem ver que em roxo o que está em roxo são as exportações das materias primas e o que está em azul são os que já têm algum processo tecnológico incorporado e o que está em verde seria a inovação pois América Latina exporta muito produtos inovadores e digamos que temos que fazer um trabalho de empreendimentos que incorporen essa inovação então se aqui em Campus Party há 8 mil jovens utilizando tecnologias durante uma semana adquirindo conhecimento o ideal seria que utilicen esse conhecimento para generar empresas e para generar certas empresas que nos permitan diversificar a base exportable de América Latina se miramos quanto no promedio trata de ver a relação entre o que se exporta de bienes manufacturados o promedio se altera quando inclui a México porque México é um país que exporta muito mais bienes manufacturados que o resto dos países de América Latina então a curva azul é o que se exporta de bienes manufacturados e a curva verde é o que se exporta de produtos básicos se nós quitamos a México a curva verde que são os bienes manufacturados cai então o reto é bem grande como utilizar as tecnologias para desenvolver novos serviços as tecnologias podem ajudar a que tenham un socio en Colombia ou un socio en México e que hagan equipos multinacionales e multidisciplinarios para digamos integrar mais a América Latina América Latina sigue tenendo como principal socio exportador a Estados Unidos e é muito pouco o que nós estamos exportando ao resto do mundo e quando miramos o que exportamos ao resto do mundo siguen sendo bienes básicos então se uno mira Asia por exemplo são economias que se exportan mais entre a região ou seja que o que quero mostrar é que existe un universo de posibilidades para fazer comercio entre os países de América Latina e incluso para desarrollar nuevos produtos e nuevos servicios que é un pouco como utilizar tecnologias para o teletrabajo digamos que hay muchos servicios médicos que se ofrecen a través de call centers que se pueden ofrecer servicios que se pueden ofrecer en otros países y los equipos médicos estar acá en Brasil ahorita el panelista anterior nos presentó soluciones de transporte basadas en tecnología y digamos que si este panel se llama tecnología para el bienestar es en parte tratar de utilizar la tecnología para reducir también las brechas de inequidad y lograr mayor inclusión social en el último reunión de presidentes de América Latina que hubo en Cartagena se llegó a consenso de que los tres retos más grandes en América Latina son la integración física la integración energética y la integración también en materia de tecnologías de información y comunicación digamos que esto genera grandes oportunidades de emprendimiento pero y cuando miramos cómo está Brasil Brasil es un país que le lleva mucha ventaja a los otros países de América Latina casi que yo soy de Colombia y casi siempre que en Colombia en Ecuador en Venezuela hablamos de Brasil decimos bueno Brasil Brasil es de otro mundo porque Brasil es muy grande Brasil tiene un mercado doméstico gigante las posibilidades de hacer emprendimientos acá son grandísimas entonces cuando uno mira Brasil también tiene que mirar que está pendiente en la tarea en Brasil y en Brasil hay todavía retos importantes en materia de innovación si miramos el mapa global hay como ciertas ciudades que ya tienen una coordinación de las instituciones para la innovación y esos polos que ven en el mapa son como polos de innovación global América Latina no tiene ningún polo de innovación global lo que quiere decir es que tenemos algunos retos de trabajar más unidos universidad con el sector privado y también los inversionistas con las universidades para que haya más desarrollos propios y más protección de esos desarrollos más patentes más servicios y uno puede empezar por diversificar gradualmente los servicios hasta lograr realmente la innovación por ejemplo la animación digital todo lo que hay de videojuegos América Latina está empezando a hacer películas y en San Francisco se están empezando a mostrar productos de digamos latinoamericanos emprendedores que están utilizando tecnologías globales para sus emprendimientos entonces simplemente esto es como que abran los ojos que sus clientes pueden estar en Brasil o pueden estar en cualquier parte del mundo utilizando las tecnologías de información ustedes pueden aspirar a tener empresas globales porque los latinoamericanos tratamos de hacer empresas familiares pequeñas y la estructura de empresas de América Latina se quedan micro porque los emprendedores no quieren socios les da susto les da miedo que entre un socio que no sea un amigo y resulta que para que la tecnología nos lleve al bienestar que es como el tema de este panel las sociedades se tienen que armar por conocimiento quien sabe lo que yo no sé quien está donde yo no puedo llegar como por una conveniencia de alcanzar mayor valor agregado y diversificar también los mercados llegar a destinos donde normalmente Brasil no llega entonces que es CAF CAF es un banco pero es un banco de desarrollo no es un banco que le presta a las personas directamente sino que le presta a los países estamos en 18 países tenemos oficina en casi todos los países de América Latina yo estoy en la oficina de Argentina pero estoy a cargo de promover el emprendimiento en los países accionistas CAF cree en el talento de los latinoamericanos y estamos seguros que no se van a resolver las brechas sin emprendedores pero también estamos seguros que tenemos que crear empresas distintas que crezcan a unos ritmos más rápidos de crecimiento porque estamos llenos de empresas chiquiticas que son de subsistencia para que el emprendedor venda y a lo mejor ni se formaliza ni crece entonces para lograr esto digamos que nosotros promovemos inversión en nuevas formas de financiación en fondos que invierten en empresas financiamos también a los bancos financiamos a las microfinancieras y también le prestamos digamos dinero a los gobiernos para el desarrollo de la infraestructura el de los puentes de los aeropuertos para que los empresarios puedan exportar pero también hemos hecho proyectos que ayudan a mejorar a llevar los trámites en línea que es también contribuir al gobierno a que utilice la tecnología para el bienestar para atender al ciudadano en menos pasos menos días menos costo llevar por ejemplo la creación de empresas que se puede hacer por ventanillas en línea utilizando tecnologías de la información y comunicación o los procesos exportadores mucho más fáciles para los empresarios CAF promueve la integración en todas las formas es decir la integración física porque financiamos vías pero promovemos también la integración tecnológica y financiamos digamos diferentes proyectos para el sector público y el sector privado digamos que en materia de infraestructura financiamos más que en América Latina más que el BID y que el Banco Mundial porque somos esencialmente latinoamericanos para nosotros es muy importante el desarrollo del sector empresarial y el emprendimiento entonces hemos hecho algunas cátedras con las universidades para enseñarle a los jóvenes a hacer planes de negocios trabajamos con las universidades en esto y pronto vamos a lanzar un concurso con CNN que es el concurso innovadores de América tenemos algunas competencias nacionales de planes de negocios apoyamos a las universidades a montar centros de emprendimiento y es un sin fin de iniciativas pero lo que quiero es como que les quede la curiosidad como que se obsesionen con hacer empresa como que piensen en que pueden generar una empresa porque a lo mejor no tienen que ser empleados sino que pueden ser empresarios para financiar una empresa dependiendo de la etapa las empresas se financian con capital semilla o seed capital capital de riesgo o venture capital capital privado o private equity que son también fondos que invierten en empresas y quedan de socios pero les aportan también estrategia entonces CAF invierte en algunos de estos fondos ya digamos que estas son algunas de las operaciones que tenemos en microfinancieras en los países accionistas igual esta presentación les va a quedar y mi correo electrónico también y también inversiones digamos en fondos por ejemplo fondos que invierten en empresas de tecnología fondos que invierten en empresas de salud fondos que invierten en empresas que con la tecnología ayudan a la eficiencia energética a reducir la contaminación siempre como utilizando las tecnologías para la calidad de vida pero también para el desarrollo económico rentable nuestra agenda de transformación productiva tiene varios ejes digamos yo coordino el eje del emprendimiento pero también buscamos con la tecnología integrar empresas del mismo sector para que cooperen por ejemplo que hagan centros de acopio conjuntos cadenas de frío para exportar que utilicen las tecnologías para predecir el clima para todo un mismo sector por ejemplo el sector vitivinícola de Perú lo apoyamos o al de espárragos de Perú lo apoyamos para que tuvieran en el aeropuerto de Lima una cadena de frío y pudieran congelar el espárrago y llegar a más destinos en el mundo y Perú que un empresario solo no las puede hacer porque a veces la tecnología es muy costosa pero a veces varios empresarios del mismo sector invierten en una solución tecnológica y llevan al sector a otro nivel como la industria de moda de Colombia que hicieron un centro de innovación y de diseño y de estudio de diseño conjuntamente que se llama Inexmoda para todas las empresas de moda de Medellín es un ejemplo la innovación la gente a veces piensa que solo son desarrollar hardware pero la innovación es de producto de servicio de proceso e incluso de mercado entonces las tecnologías pueden ayudar a que haya innovación en todas sus formas la tecnología facilita la transformación productiva de América Latina y digamos estas últimas láminas son como retos que tenemos todos por ejemplo ustedes que acá en esta semana han conocido lo que hace cebrae todas las oportunidades que tienen las instituciones para ofrecerles a ustedes como para aprovechar al máximo sus capacidades todos tenemos que fortalecer estas instituciones y ustedes aprovecharlas como para encontrar esas oportunidades de negocio donde quiera que estén la primera idea no es el emprendimiento es un proceso sucesivo y hay muchos fracasos de por medio pero digamos que los empresarios exitosos pasan por un proceso donde aprenden hasta que encuentran los mejores socios y realmente encuentran el negocio que les permite realizarse como empresarios no es en la primera opción pero para eso tienen instituciones a nivel nacional e internacional que incuban porque ustedes en el panel de UK vieron como hay incubadoras de empresas como hay aceleradoras en las universidades y siempre va a haber instituciones dispuestas a ayudarlos como a enfrentar estos retos y a incorporar la tecnología en estas empresas o en estas soluciones América Latina tiene problemas de transporte de basuras de energía y las tecnologías sirven para que estos problemas tengan soluciones masivas e incluso globales entonces como que al final como que mi mensaje final es que el emprendimiento es como el motor del desarrollo una sociedad sin emprendedores no sirve de nada que haya un banco o que esté cebrae o que hagamos campus party realmente el espíritu emprendedor es el que va a lograr la transformación de nuestras economías y si los emprendedores utilizan la tecnología no solamente van a tener mayor desarrollo económico sino que van a contribuir al bienestar de la sociedad muchísimas gracias muchos deles trazendo cases de uso de tecnologías como que vêm desenvolvendo mas eu tenho percebido também um grande movimento de empresas ou de instituições como o SEBRAE aqui dentro provocando essa juventude essas milhares de cabeças aqui a desenvolverem tecnologias então para a sociedade como é que a gente pode engajar mais os governos a desafiarem também este público a produzir tecnologias então para solucionar os problemas para tornar a vida do cidadão mais fácil e melhor como é que vocês veem isso bom acho que aqui a prefeitura em particular tentou se envolver bastante sobretudo a secretaria de direitos humanos mas acho que talvez o stand da prefeitura nós vimos aí nos pareceu um pouco tímido ainda acho que pode aumentar a exposição tem os esforços de transparência que tem sido feito muitos governos já vinham fazendo mas a lei da transparência acho que deu o incentivo que faltava mas eu acho que ainda o governo está entendendo essa transparência como uma maneira de reduzir corrupção prestar contas para os indivíduos e não estão percebendo que essa transparência na verdade pode retornar para o próprio governo como forma de melhoria na gestão e assim por diante quer dizer ainda está a transparência para eles ainda é em uma direção só a gente abre os dados para prestar contas só que isso pode voltar com muitos benefícios para o governo acho que aqui seria um momento eu tentei usar assim de pedir de volta e eu acho que tem muita gente querendo dar de volta então eu acho que a maneira de engajar mais o governo seria ele mostrar o que tem de dados e levantar as possibilidades de como a sociedade pode nos devolver seja na forma de aplicativos seja na forma de websites o que quer que seja bueno eu creo que de dois formas uma como involucrando os retos que tem o governo local nos desafios que tem nos talleres sobre todo digamos nos talleres de empreendimento se tem desafio de transporte para a cidade ou para a provincia como que ponendo a gente a pensar en soluciones reales de problemas reales e la outra identificando a partir de la gente que está en campus party como solicitudes de los ciudadanos o ideas de los ciudadanos oportunidades por ejemplo de reducir trámites pongo un ejemplo en colombia se hizo como una compet se abrió al ciudadano que propusiera que trámites podrían ser eliminados y como y habían muchas ideas que algunas eran locas pero otras funcionaron y las que podían funcionar se incluyeron en una ley antitrámites que ayudó digamos a simplificar todo y a llevar algunos procesos en línea porque a veces el gobierno no tiene claro cuáles son los trámites que más le hacen la vida difícil al ciudadano de sociedad para el gobierno y del gobierno para la sociedad usando la tecnología alta de trocar experiencias entre la comunicación del gobierno con el público por transporte público entre el Reino Unido Brasil São Paulo América Latina una cooperación no solo entre gobierno y sociedad entre entre los governos sobre como hacen esta troca con la sociedad existen algunos termos de cooperação entre los gobiernos creo que lo más fuerte en el caso de transporte es con la Ile de France que es como si fuera el estado parecido con el estado donde fica Paris una cooperación técnica traen expertise de la para la la y mandamos expertise de aquí para la y se da más formalmente y en general también viene gente conocer los sistemas aquí esta semana viene una delegación chinesa conocer lo que hacemos en transporte aquí SP3 presentó y voy a dejar para hablar de las cooperaciones con Reino Unido voy a dejar para nuestro embajador aquí rio de janeiro rio de janeiro y rio de janeiro will host the olympic games successful and spectacular olympic games in 2016 thank you el bank CAF es un banco cuya razón es promover la integración de los países también así como el desarrollo entonces participamos en todos los esquemas de integración que tiene América Latina como MERCOSUR como la comunidad andina de naciones donde los gobiernos identifican una agenda de trabajo común para el desarrollo y también intercambian experiencias pero adicionalmente en los temas de transporte el banco interamericano de desarrollo BID y CAF lanzaron una iniciativa que se llamó IRSA que era una iniciativa para la integración de la infraestructura suramericana entonces han sentado los ministros de desarrollo de infraestructura como a identificar las principales vías que requiere América Latina por donde se deben encontrar y los principales megaproyectos para que se incluyan en los planes de desarrollo de cada país tratando de hacer esa tarea que sea de un plazo más largo que el que dura cada periodo de gobierno entonces siempre como banco nosotros vamos a estar buscando no solo hacer créditos para que hayan digamos los mejores desarrollos sino también buscando el intercambio de experiencias y la integración de los gobiernos para que se piense como continente más que digamos como cada país de manera aislada porque adicionalmente hay mucha complementariedad en las cadenas de producción de América Latina buena tarde meu nome é Luciano eu trabalho em organização chamada cidade democrática nós somos uma plataforma digital que atende hoje todas as cidades do Brasil nessa plataforma as pessoas colaboram entre si para buscar soluções e identificar problemas nas suas cidades aqui em São Paulo nós temos cerca de mais de 400 propostas e 200 problemas levantados na cidade nós temos uma parceria com a Câmara de São Paulo para que os vereadores se aproximem mais das pessoas e comecem a colocar os seus projetos de lei à disposição das pessoas para comentarem virtualmente não só em audiências públicas a gente sabe que é um local específico um horário específico onde as pessoas não podem participar em sua maioria e enfim o que a gente acaba aprendendo por meio do trabalho na plataforma é que as ferramentas digitais elas podem colaborar um processo que infelizmente está em falta nas cidades que é a colaboração entre pessoas em torno de ideias porque a partir daí que você consegue conectar vontades e conectar desejos e anseios de melhoria para suas cidades você consegue fazer com que ideias inovadoras surjam agora se a gente continuar a motivar a competição simplesmente das pessoas entre si vai ficar difícil a gente conseguir cidades melhores para todos nós acho que é isso obrigado deixa eu contribuir com a tua reflexão aqui trazendo alguns pontos para os nossos convidados o que a gente está percebendo muito que o engajamento da sociedade para desenvolver as tecnologias ele tem ocorrendo de uma velocidade brutal eu costumo até dizer hoje que a gente está vivendo uma fase de um quarto setor dos indivíduos não governamentais que se conectam uns aos outros e se engajam em causas e buscam resolver os problemas e na tecnologia isso cresce muito rápido então plataformas como cidade democrática que conecta as pessoas para resolver os problemas os micro problemas dos bairros é um tipo de iniciativa como esta o movimento de crowdfunding no Brasil crescendo exponencialmente hoje a gente tem mais de 30 plataformas de crowdfunding mapeadas aqui no país isso tem um grande recado para o financiamento público e privado para projetos de cunho social cunho tecnológico esportivo de pessoas incomodadas muito com o modelo que a gente encontra hoje dos editais públicos ou dos modelos de patrocínio privado então o que surge da sociedade hoje é que se reformule as políticas também de investimento para estas áreas como é que vocês estão vislumbrando esse futuro em termos de investimentos como é que vocês estão olhando para esses movimentos da sociedade neste engajamento para a solução dos problemas o Ciro que inclusive rodou que a gente fez um grande estudo em conjunto com a FGV para olhar regiões como Belterra no oeste do Pará regiões como Santa Cruz de Cabralha na Bahia pessoas utilizando a tecnologia para solucionar os problemas locais porém nessas localidades a gente não vendo soluções governamentais com usos de tecnologia até Ciro se você puder falar um pouco da pesquisa que vocês realizaram até de mapeamentos das tecnologias acho que é legal para a gente ilustrar um pouco a conversa a gente fez alguns estudos de campo essa pesquisa foi financiada pela fundação que agora é telefônica viva enfim acho que na época ainda era fundação telefônica uns pilotos muito muito interessantes em que o que se fazia era aproveitar a tecnologia para aproximar a produção do comprador então tem várias outras coisas também mas acho que para não me alongar aqui eu vou me concentrar nessa parte da intervenção da fundação telefônica nessas comunidades então você aproxima o produtor de leite de cabra do seu consumidor o pescador dos hotéis e pousadas o produtor de castanha do Pará em Belterra que vai produzir vai vender uma lata de castanha de 12 quilos por oito reais e tem grandes e tem que viver do Bolsa Família enquanto quando ele consegue chegar diretamente ao mercado final isso aí multiplica por muitas vezes e o o pescador que pode pescar a mais porque não sabe quanto que tem no mercado e chega esse peixe estraga porque refrigerar é um custo altíssimo para um pescador individual e um estrago para a sociedade para o bem ambiente também então ele pode saber o momento de parar então são experiências incríveis e o que algumas coisas que o estudo começa a mostrar é que ainda tem um certo conflito generacional os pescadores mais jovens é que conseguem jovens é que conseguem operar esses programas os mais velhos ainda não não conseguem ser treinados são treinados e ainda eles estão numa outra geração digamos mas por outro lado isso aí acaba exige que os pescadores mais velhos que sabem pescar muito melhor se relacionem com os mais novos que sabem operar tecnologia e eu acho que isso é extremamente promissor o avanço que pode se implementar a fundação está pensando é generalizar esses aplicativos e porque a pesca é algo que você tem aí em diversas comunidades né a castanha do pará está quente na amazona né o extrativismo é uma solução ambientalmente viável e assim por diante quer dizer você você junta práticas que são artesanais mas por conta de ser artesanais não conseguem chegar no mercado final você aproxima produtor de consumidor você elimina intermediários no meio do caminho e você acaba capacitando uma nova geração que já não tinha interesse de ficar lá porque não via aquela atividade nem como retorno em termos de renda nem com seus interesses atuais então como eu falei um pouco na minha apresentação isso torna o mundo muito mais próximo muito mais móvel quer dizer a pessoa consegue se mover por vários quilômetros você pensar no Pará em que andar alguns quilômetros é muito difícil por conta de toda a malha hidroviária ele eu acho que sem dúvida pode aí aparecer uma nova maneira da sociedade se desenvolver gerar renda independente da entrada dos setores mais tradicionais de para ver os avanços tecnológicos em um contexto mais longo-terrante, histórico. Você pode imaginar que antes de nós tínhamos radio e televisão, os governos de nossos países estavam totalmente remontos e isolados da sociedade. Durante a avanços de comunicação, televisão, radio, telefone, computadoras, os governos estão ficando mais próximos e visíveis à sociedade. E agora temos oportunidades para comunicação maior em duas direções, mais instantâneas. E, por isso, eu acho que o mundo todo vai se tornar mais democrático. Sociedades demandam mais responsabilidade e demandam de ter uma grande atenção em que as decisões são tomadas, em que as políticas são implementadas rapidamente, e o efeito que o governo tem em suas vidas vai se tornar mais profundamente analisado e o poder vai ser devolvido muito mais para as pessoas em todos os países do mundo. Obrigado. Bom, nosso tempo está muito estourado. Eu queria agradecer a presença do cônsul John Dodrell, Círio Biedemann, obrigado. Clementina Riraldo, muito obrigado. E a Campus segue aqui e a gente pode depois aqui ao lado conversar com cada um deles. Obrigado a todos. Obrigado.